O nosso repórter Carlos Henrique tem todas as informações atualizadas pra gente sobre a Brasil PEC, que será instalada em breve aqui na nossa cidade de Santo Antônio da Platina e com certeza vai gerar muitos empregos. Todos os detalhes pra você, você acompanha agora, aqui na tela do nosso NPTV Notícias. É, Tanila, a população platinense está de festa, porque tem oportunidade de empregos vindo por aí com a instalação desta nova empresa, né? E o prefeito aqui de Santo Antônio da Platina, o prefeito Zezão, recebeu na última terça-feira, na mão da Câmara dos Vereadores, a aprovação do projeto de lei da instalação desta empresa, a Brasil PEC, aqui em Santo Antônio da Platina. O prefeito de Santo Antônio da Platina, José da Silva Coelho Neto, recebeu na tarde da última terça-feira o projeto de lei aprovado pela Câmara de Vereadores, que prevê a instalação da empresa Brasil PEC, indústria e comércio de embalagens no município. O projeto foi entregue pelo presidente da Câmara, José Jaime de Paula Silva. O projeto consiste na otorga de direito real de uso da empresa em um terreno localizado às margens da PR-439, para implantação de uma unidade industrial com construção inicial do primeiro barracão, com mais de 20 mil metros quadrados. O projeto prevê ainda que a Brasil PEC faça a contratação inicial de 200 pessoas para a construção do primeiro imóvel, e que mantenha uma contratação mínima de 400 pessoas com a fábrica funcionando. A Brasil PEC é fabricante de embalagens e sistemas de embalamento voltado para o mercado de alimentos, como sacos a vácuo, copos, potes com lacre e recipientes para laticínios. Possui uma unidade instalada na cidade de Colombo, região metropolitana de Curitiba e também no Rio de Janeiro e São Paulo. Após a sanção da lei pelo prefeito, será feito o contrato com a sessão de direito real de uso do terreno, onde a empresa será instalada junto aos representantes da Brasil PEC. É, com esta instalação aqui em Santo Antônio da Platina, todos os platinenses têm a ganhar. São 200 empregos de início com a instalação desta empresa e depois, com ela funcionando, mais 400 pessoas serão empregadas. Olha só, é a cidade de Santo Antônio da Platina ganhando este ótimo presente com a instalação desta empresa. Eu, repórter Carlos Henrique, sempre trazendo as principais informações de Santo Antônio da Platina e também de todo o Norte Pioneiro, aí para o nosso NPTV Notícias.